A ordem do que plantar primeiro, então a gente vai primeiramente começar com o plantio das culturas que tem o maior substrato. Então as culturas de muda. Gente, anota isso, que isso é conteúdo de ouro, viu? Exatamente. Então o primeiro é o que? A gente plantar aquelas culturas que tem um substrato grande. A gente comprou uma muda, enxertado, um sítio, um abacate. Quem não sabe o que é substrato é aquela terrinha que vem na muda, quando você compra. Vem no saquinho, no tubete e tudo mais. Mudas que já são grandes, mudas que tem um substrato grande, que já são grandes. E tubérculos grandes também, por exemplo, inhame, cabeção, a bananeira, quando a gente vai plantar a bananeira com rizom. Então tudo isso a gente planta inicialmente para depois cobrir. Depois que a gente faz a cobertura, a gente vem trazendo as culturas com substrato menor. Vem com as mudinhas menores, as mudinhas, por exemplo, de eucalipto, as mudinhas de tubete, de café, de mamão, das hortaliças. E as sementes também para o final. Então essa é a sequência do plantio. Basicamente a sequência do plantio. Então vamos só recapitular aqui essa ordem, que é primeiro os rizomas, tudo que for de rizoma. Rizomas grandes. Rizomas grandes, como bananeira, inhame, cabeção. Então vem primeiro. Aí depois vão vir as frutinhas. Grandes, junto com os rizomas. Junto com os rizomas. Aí depois vão vir... A cobertura. Ah, então aí vem a cobertura. Aí depois que vão vir as de substrato pequeno, as mudas pequenininhas, como as hortaliças, e depois as sementes. Exatamente. E aí se tiver alguma muda de rizoma pequena, por exemplo, gengibre, inhame, araruta, até mesmo mandioca, a gente vem plantando depois que fez a cobertura. Por que que eu falo isso, pessoal? Porque facilita o processo do plantio. Então 10 minutos que você perde ou 10 minutos que você ganha no plantio de uma muda, você ganha muito. Porque tempo é o recurso mais precioso que todos nós temos. É tempo. Então, por exemplo, se você tem um quilômetro de linha de safra para você plantar, se tem 100 metros, por exemplo, 10 fileiras de 100 metros. É um quilômetro que você vai ter que plantar. Então se você otimizar aí 2, 3, 4 minutos no plantio de cada uma das mudas, você vai ganhar tempo. Então se você tem um quilômetro que você vai ter que plantar, 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 você vai